Bom, hoje meus amigos é o seguinte, velho, eu vou pedir desculpa pro rei do gado, tá ligado? Eu vou, eu vou pedir perdão pra ele, porque mano, essa temporada inteira eu acabei com a vida do rei do gado, mano Foi uma trollagem atrás da outra, mano, primeiro eu acordei ele com o cavalo Pode ir, vai, vai, vai Ô rei do gado! Ô não, e aí, vc? E aí, vc? E aí, vc? Oi, vc? E aí, vc? E aí, mano, vocês vão ficar dormindo até que horas? Vc? Vc? O que? Até que horas vocês vão ficar dormindo aí? Depois eu joguei um balde de tinta na cabeça dele É agora, é agora Era um 10 Toma, tio, ó Viado, mentira Toma, boto! Vc não queria que eu pintasse? Depois, mano, eu enterrei o boné dele Aí, ó Nossa! Pronto, do gado Pronto, do gado Pra mim, você já era Vixe, aí ele nunca vai achar Depois eu coloquei uma piscina no quarto dele Toda hora ele não sei o que Vc? 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 Bom dia! Mano... Bom dia, boto! Boto! Seja bem-vindo a Fazenda Blackstone, Zé! Só que hoje, rapaziada, eu comprei essa piscina aqui, ó, primativa pro rei do gado. E, mano, eu vou fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Eu vou montar essa piscina aqui, ó, de 3 mil litros. E também vou fazer um belo de um banquete, tá ligado? Hoje vai ser o dia do rei do gado. Eu vou agradar o rei do gado. O que eu vou fazer? Eu vou montar essa piscina aqui. Daí, eu vou vir, mano, com umas porçãozinhas de petisco, mano, queijinho gostoso, salame, papapá. Mano, eu vou tratar ele bem com cervejinha, cadeirinha, mano. Vou montar o narguilha pra ele e vou deixar tudo aqui, ó. Pra ele e pra equipe dele poder relaxar nesse dia, mano. Porque, mano, eu acho que ele merece um pedido de desculpas, tá ligado? Então eu vou fazer isso por ele e pela equipe dele, mano. O lombo, o anão, o boto, mano. Me desculpa mesmo, tá ligado? Eu vou pedir minhas sinceras desculpas pra ele nesse vídeo. E é isso, papai. Mano, vamos montar tudo pra ele e vamos ver se ele vai gostar e aceitar minhas desculpas. Até porque, mano, eu fiz tudo aqui na fazenda, né? Pintei aqui onde ele pediu pra pintar, que foi aqui o coqueiro. Eu também, ó, já limpei o lago dos peixes. Ó, tá tudo limpinho. Cortei também ali, ó, as árvores que ele pediu pra me cortar. Tá tudo limpinho. E também pintei a caixa d'água, tá ligado? Eu acho que eu fui o cara que fez mais coisa na benfeitoria dessa fazenda nessa temporada. E ainda vou pedir desculpa pro boto. Porque, mano, é... Eu acho que eu passei dos limites com ele, tá ligado? Então, é isso. Vamos montar aqui, então, a nossa piscina. E vamos ver como que vai ficar esse lounge privativo que eu vou fazer pra ele, mano. É... Mano, eu comprei a maior piscina que tinha na loja. Vamos ver se ele vai gostar. Bom, rapaziada, aqui tá a banheira, certo? Mano, eu vou encher ela. Vou encher ela bem aqui. E, mano, já vamos começar a montagem de tudo. Eu vou fazer o seguinte. James, você vai montando a piscina, eu vou montando rocha, vou pegando os petiscos. E bora lá, demorou? Fechou. Bora. Essas cheverjinhas aqui eu comprei especialmente para o boto. E sumiu uma. E sumiu uma. Bom, rapaziada, tudo finalizado, então? Mano, montei aqui pro boto, então, uma piscina privativa com cadeirinha, narguile e também bastante alimento, mano. Bastante petisquinho, tá ligado? Ó, bem gostosinho. Cervejinha. É o seguinte, rapaziada. Deu uma esfriadinha, falar bem a verdade, você começou um vendaval. Eu acho que eles nem vão usar a piscina. Mas, mano, só deu ter feito esse cantinho pra eles. Tomara que eles aceitem o meu pedido de desculpa, tá ligado? Até porque, mano, eu trolei demais o boto. Eu achei que o ambiente ficou bem gostoso, tá ligado? Vai chegar aqui, tomar umas cervejinhas, tomar um narguinho, com amigo dele lomba, tá ligado? Não safado. E é isso, papai. Vamos chamar eles porque eles estavam, mano, lá embaixo, carpinando. Mano, não sei o que eles estavam fazendo, mas eu sei que os bichos devem estar cansados, que eu vi os bichos trabalhando pra caramba hoje. Esses são os meus meninos trabalhadores, viu? Não, eu queria, de verdade mesmo. Hã? Será serviço teu, né? Por que o redor gato tá trabalhando? Mano, mano, o que que acontece? A gente pede pros caras fazerem essas coisas, o cara faz meio que mal feito, e eu sou cobrado. Tem uma força maior que eu não posso rebelar. E tem? Desculpa. Ah, desculpa, todo ano você fez desculpa, daí no outro dia você me trola, viado. Foi mal, me desculpa. Você acabou lá? Eu fiz uma surpresa pra você. Ah, não quero. Você vai ter surpresa de tudo. Mano, eu tô vendo que você tá suado, ó. Mano, vem cá, ó, vem cá. Mano, fiz pra você, você gosta de uma cervejinha bem gelada? Um petisquinho? Um petisquinho. Coisa boa. Coisa boa, mano, de verdade. Eu fiz um bagulho privativo pra vocês. De verdade mesmo, mano. Ó, de verdade mesmo. Vai ser a coisa mais deles que alguém já fez pra você nessa temporada. Ó, tá aqui, ó. Tem por aqui. Mano, olha o que eu fiz. É um pedido de desculpa, tá ligado? Eu queria que você tivesse chegado no sol, mas eu acho que você deve estar com um pouquinho de calor. Se você quiser entrar na piscina, tá temperatura gostosa. Mano, olha o que eu fiz pra você. Que hora são? Tarde. Então. Ah! Mano, olha o que eu fiz. Tem um roche aqui. Mano, tem um roche. Que piado. Tem uma piscina. Ó, eu montei pra você. Que piado. Aí. Não, tá perfeito. É pra vocês. Não, não zoei. Não zoei a comida. Por que você tá fazendo isso? Eu tô... É o meu pedido de desculpa. Mano, de verdade mesmo. É que agora começou a ventar, mas tava tão gostoso o dia, tá ligado? Vamos comemorar, porque eu vou beber. Pega aí. Peguei aí, ó. Beijinha. Tá ligado, né? Não, ó. Mas deixa eu pegar um bagulho. O Léo vai fazer os bagulho pra você de bom grado e você não vai usar? Ah, por quê? Só um entrar na piscina. Eu vou, mano. Meio de saúde aqui, né? Aí, saúde, galerinha. Saúde, saúde. Aí, mano. É só o correio do gado e a equipe dele que trabalhou hoje, tá ligado? Mano, até um pedido de desculpa de verdade mesmo. Gostou? Tá geladinho. Tem detalhes dele na piscina de verdade. O que ele precisava disso aqui, hein? Você não acha não? Você precisava também? Tem azeitona, tem tomatinho, calaminho. Eu acho que você tinha que deixar o Léo dormir no seu carro pelo menos uma noite depois dessa. É. É, porque foi você que montou rocha? É, porque o Léo montou um rocha pra alguém. Mano, foi, irmão. Foi, velho. Nós estávamos fazendo um serviço que era dele. Não, o meu eu fiz todos. Não era meu. Pelo que nós já fizemos. Tô louco. Tô louco, eu fiz uma boa ideia pra vocês. Ontem nós já pintamos coisa que era pro Léo ter pintado, que o Thiago era pra eu ter pintado. Mas é que é pra nós. Mano, esse espaço aqui é o de vocês. Ó, tem mais cervejinha aqui se quiser, Lomba. Ah, tá. Tá gostosinho, viado. Eu tô sentado. Eu não sei se eu tô com fome, quem que é. Ah, velho, eu vou sentar, eu tô quebrado, velho. Eu não sei se eu tô com fome, tá bom? Bom, né? É isso que eu tô falando. Vai, pente sempre assim, viado. Não é que nem você que fica o dia inteiro naquela lata de sardinha tua lá. Qual uma coisa de sempre? Eu vou ser seu amigo agora. Você me desculpa? Isso aqui é um pedido de desculpa. Eu sei que não é muito, mas é o que eu tinha aqui na hora. Eu improvisei, fiz um roche meu. Eu não monto roche. Deixa eu ver se tá bom, isso aqui é, não. Eu, mano, eu sou o cara que perde tudo na mão, tá ligado? Mas foi eu que fiz. Eu que fiz, mano. Deixa eu ver, lava a mão. Olha, vem. Eu fiz esse negocinho, ficou bonitinho aqui? Ficou. Ficou, né? Tá comendo tudo? Gostou? Mas não, você fica do lado dessa brandeira, você não parece uma zentona gigante com essa camiseta. Tá gostoso, hein? Deixa eu te cansar aqui. Não. Não. Nossa! A gente diz que você e o Renato, mas estamos sozinhos assim, toda. Isso aí, a gente quer tirar, é, mano? É assim, ó. Ah! Bocó. Não entra, vai. Isso aí, ó. Também tem que tá calor. Vamos lá. Eu tô de bruta, mal tosse, mano. Meu Deus do céu. Cagou na minha boca. Nossa! Agora não é pra cá. Olha que bonitinho. Vai, não. Eu quero que você dê um mergulhinho. Ah, mentira. Cuidado que não dá pé pra você, não. Não dá pé. Olha, ó. Nunca deixe crianças, pôsse uma água assim. Mas você tá com o papai. Ah, é verdade. Bora. Vamos juntos, rapaz. Então, vamos. Mano, comprei até uma piscina. Vou levar embora, seu moçeta. Demorou? Comprei até uma piscina, vai. Vai? Você tem que dar um mergulho. Vou dar pra ele. Não vai. Pá, tá louco? Tá de calça ou tá de chart? Tá de chart? Tem que ter que estar calça, mas é que é com o chart que ela só... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não morreu hoje. Vai morrer hoje. Vem aí, papai. Vem aí, papai. Vem aí, rapaz. Vem aí, rapaz. Vem aí, rapaz. Vem aí, que tá gostando. Tá gostando. Ah, não. Agora se mitou, pai. Tá bem. E eu vou levar essa bicha pra casa ainda. É nossa? Ah, mano. É de você tudo que tá quieto, é apenas um link. A minha filha vai gostar. Gostou? Posso mojar? Não. Deixa pra esquentar. Deixa um já. Deixa pra esquentar. Viado, eu só entrei. Vou falar real. Tá frio pra puta. Eu entrei porque o Léo preparou tudo com carinho. Se não tivesse preparado com carinho, nós não tínhamos vindo. É ou não é, não? Tá frio. Então vai ser uma cheia, cara. Não jogue em mim. Ah, é? Eu vou sacanar você. Senta, senta. Viola, viola. Eu tô mijando também. Eu tenho que mirar, viado. Nossa, cervejinha. Abra a boca. Aí, ó. Não, eu não. Abra a boca, não. Não, vamos lá, não. Para, filha da p***. Nossa, mano. Ai, não. Meu cabelo, minha pauta. Vai matar o senhor. Vai louca. Vai cortar o senhor, viado. É piscina, né? Ah? É piscina. É que eu coloco que ele dá piscina. Quero. Nossa, agora. Pega o parado. Vai cortar o senhor, viado. Viado, macho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é literalmente a minha última roupa. Eu tenho que puxar a p***. Eu tenho que puxar a p***. Tô na última roupa. Tô na última roupa, relaxa. Tô na última roupa, relaxa. Tô com cerveja, né? O filho da p***. Mas, Léo, agora ficou na cadeira aí, né? Assim, ó. Top Z. Só fazer, viado. Não, viado. Viado, essa aqui é a sua receita, viado. Não, viado. Isso aqui é o que você merece. Não, não, não. Você é muito cuzão, né? O cara é muito cuzão. Eu ia levar pra cima e ir embora, viado. Ó, ó, viado. Não, não, não. Viajou, não, não. Viajou, viajou. Ó, viado. Tava de boa essa água, mano. Tava de boa? Parece uma baleia fora d'água. Esse é um bicho aqui, ó. Ó, viado. Ó, ó o peixe. Para de fazer água, não. O que me importou, Léo? Viado. Por isso, viado. Me dá um bagulho mentira, viado. Mas você acha que você vai filmar roxinha 4 horas da tarde na p***? Fica um pouco, ô, barba de bagulho. Desculpa. Essa braba alaranjada do Brasil parece que fumou um charuto. Olha quem saiu do bem ali, ó. Hã? Mas o que é isso, Léo? Na moral? Cara, é o meu pedido de desculpa. Fagão cruzado. Fagão cruzado? Fera, não. O que é isso daí? Sai da raza, Zé! Olha, vale o corona, viado. Você tá acabando que chega a manguinha ali. Ué, viado. O que é isso aqui? Prenha? Eu acho que não deve fumar nargueira essas horas aí do gado. Que que... Não, 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 não. Vai queimando assim. Ah, p***. Você instruiu o Roche, coronado? Ah, viado. Olha aí, é um merda esse coronado. Pega aí, Léo. Não, não, não. Tá. Olha lá o bagulho queimando, viado. Você quer guerra? É isso que você quer? Não, eu quero... Não, viado. Eu não vou entrar mais pra você, viado. Tu não tinha um bagulho, viado. Não, tu falando sério. Viado, olha isso não. Pera, não. Pera, não. Me desculpa. Olha só. Entrou com um cavalo no meu quarto, tirou a minha cama, fez uma piscina, molhou todas as minhas roupas de cama. Você me deu um banho de tinta lá. Agora mais isso aqui e fora as outras coisas que estão falando. Olha, viado. Me deu um banho de bexiga de água. Você acha que é certo isso aí? Olha, eu tô na boca. Viado, naquela boca. Vai namorar. Não, não, namorar. Você trolou um bicho. Viado, você trolou um bicho. Viado, viado. Desculpa, eu tô na hora do pai. Desculpa, faz uma merda, viado. É que a galera gosta disso. A galera que vai se lascar. A galera que pediu. Mentira. Pediu. Viado, juro por Deus, viado. Não saia de rei do gado. Que você vai se incomodar tanto comigo nessa fazenda, mas tanto com nós, na verdade. Tanto. Vai tanto. Vai tanto. Vai tanto. É uma ameaça assim, caralho. É, eu tô ameaçando mesmo. Ameaçando com certeza. Ameaça mesmo. Ó, viado. Aí. Eu não fiquei bravo pra tu furar o bagulho. Eu vou ser... Manda, eu vou dar punição. Por que? Eu não fiquei bravo pra tu furar o bagulho. Eu fiquei bravo. Porra, agora fizemos as paz. O cara preparou um bagulho na minha cabeça. Porra, cervejinho, bagulhinho. Daí eu falei que ia levar pra casa isso aqui. Eu ensinei pra essa faca, viado. Daí você, tipo, tá me confrontando toda hora, tá ligado? Então, como punição pra você... Hum? Punição pra você... Tiago, uma punição pro Léo. Fazer mais salame e queijo que acabou. Tá bem ruim, Léo? Você quer? É. Mano, um dia de folga no segundo meio que merece. Não pode se ferrar. Aí eu tô ajudando os caras, viado. Não, é o seguinte. É o seguinte. Você que sabe. Vai ficar fora da roleta. Você vai levar eu, o Lomba e o Arão ao jantar. Sushi. Não sei. Qualquer coisa. Sushi. Não sei. Qualquer coisa. Problema é teu. Não sei o que, não. Você nem... Puxi a cara pra cacete. Puxi a cara pra cacete. Já fui no Outback ou não? Não. Já fui no Outback ou não? Não, mas Outback não é minha cara. O que você gosta? Pascaína. Ah, você já foi no Galpão Nelore lá em Romeira? Fica aqui então. Caramba! Já foi no Outback. Você já foi no Outback. 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 Mano, eu não quero saber. É a punição. Se eu não levar você, fica fora da roleta? Tá fora da roleta. E nós três. Quantos dias ele tem pra cumprir essa proeta? Ah não sei. Ele tem, ele vai ver. Tu tem até começar a próxima temporada. Eu tenho o primeiro a ajudar a roleta, porque eu fui o Coi... Se não levar nós até rodar, eu vou tirar o teu nome de lá. É, mas, tipo assim, vamos supor. Não, não me engano, não me engano. Eu vou dar uma opinião justa, vamos supor. Ele vai te levar o Outback fora da temporada, porque vai ser só lá e a bolsinha. E aí você já não é mais rei do gado, então já não vai ser. Não, eu sou rei do gado até rodar o próximo rei do gado. Verdade? Não, é só a temporada. É só no meu vídeo, é só no meu vídeo. Você quer responder agora? Não, eu vou levar. Galpão é lá aí, Galpão é lá aí. Então que você é, passe junto. Vai comigo, vai comigo. Aêêêêêêêêêêêê! Quem junte, Jameis? Eu sei de mim demais. O que é isso? Não, eu vou deixar esse vídeo por aqui, se você deixar esse vídeo por aqui. Eu tava indo pra lá. Não! Fui! Acaba esse vídeo logo, antes que vem mais gente. Ótimo!